Aqui estamos à frente de uma lavoura de feijão. Ele já está querendo florescer. Por esses dias, esse final de semana já floresce, já solta as flores. Feijão feito irrigado. Tem a irrigação, o pivô central, em uma área de 108 hectares aqui. Aqui no Mato Grosso. Nessa época, tem muita lavoura de feijão irrigada com os pivôs. Muito bonita a lavoura. Perfeita. Uma lavoura maravilhosa. Aqui está sendo feita a descarga do milho. Feita pelo Bazuca. O Bazuca pegou da colhetadeira e está jogando no caminhão. E o caminhão está indo lá para a armazenagem. Aqui está a lavoura. Ali está a máquina colhendo. Está a pauta. Aqui, né? Aqui estamos fazendo uma filmagem de uma... Um depósito de vinilho. Um silo bolsa. Essa maquininha ali. Deposita. Um silo bolsa. O silo cabe 3.500 reais. De vinilho. Aqui está o caminhão. Que descarrega. Já está basculando. Aqui está o motor. Aqui está o motor. Vamos lá, vamos lá. Aí está levantando a caçamba Essa caçamba tem 500 sacos de milho Aproximadamente E é 10 minutos Ele joga esse milho Tudo lá no Silubom Aqui nós estamos Na frente de uma piscicultura E aqui essa piscicultura Ela é Uma área de 15 hectares De nada d'água Aproximadamente E aqui estão fazendo a despesca Do pintado Essa carga Que está ali naquele caminhão Está indo para Brasília É uma despesca Bastante metanizada Aqui está um dos açudes Que também está com pintado Aqui nós vamos agora ver O embarque Aqui eles estão fazendo o embarque dos peixes Colocam nas caixas Com gelo Está indo para Brasília Olha ali Olha os pintados Olha como eles Eles picam aqui Aqui é para dar o choque térmico Para eles Para eles poder Ter a morte Rápida E aí eles vão Sendo embarcados Estão sendo embarcados Para fora do estado Está indo para Goiás Brasília Então está aí Já eles vão retirar mais peixes Do açude Do açude Do açude Do açude